Abertura das inscrições para a loteria da Maratona de Nova York, o fechamento da Rambaze do Rio de Janeiro e de São Paulo, o quê? Não! O fim do clube BMF, ou B3, e uma viagenzinha de férias que eu vou fazer com a família. Esses são os destaques do Corrida no Ar News. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar News. A sua dose diária, não, dose semanal, não. A sua dose, quando tem dose de notícias de corrida pra vocês, meu nome é Sérgio Rocha. E é o seguinte, estão abertas as inscrições para a loteria da Maratona de Nova York. Esse é o jeito mais barato de você se inscrever nessa prova. Mas não é tão barato assim, não. Você sabe quanto custa a inscrição para a Maratona de Nova York usando a loteria? A bagatela é de 358 dólares. Com o câmbio atual, mais o IOF, dá cerca de 1.200 reais. E você achando caro a inscrição nessa Silvestre, né? Eu disse que é a maneira mais barata, entre aspas, de você se inscrever em Nova York, porque você pode também comprar pacotes de turismo, né, em agências credenciadas pela New York Road Runners. E nesse caso, essas inscrições garantidas com reserva de hotel, mais o bônus, é claro, dá mais de 500 dólares a inscrição. Tá bom? Que fique claro. As inscrições para a loteria vão até o dia 15 de fevereiro. E o resultado da loteria, para saber se você foi inscrito ou não, e será deputado do seu cartão de crédito, 358 dólares ou 1.200 reais, sai no dia 28 de fevereiro. Então faça figas caso você tenha condições de pagar essa inscrição e condições também de viajar para Nova York, porque também não é muito barato não, viu? Mas não esqueça que Nova York é a maior maratona do mundo. Maior do mundo. Você tem que correr lá um dia, então jude uma gana e realize esse sonho de correr lá. Eu ainda não corri, pretendo correr um dia. Bom, é claro, também vou deixar aí na descrição o link para você se inscrever na loteria de Nova York, caso esse seja o seu desejo. Então, cara, a Adidas vai realmente fechar a rambese do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não! A de São Paulo fica na USP, ou ficava na USP? A do Rio de Janeiro fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou ficava? E muitos corredores e corredores ficarão sem a casa que oferecia espaço com vestiário, chuveiro, armário, treinos, palestras, eventos como os que o Corrida no Ar fazia em 2016 e 2017. Então vambora! O Maicon corre de pochete, velho! Olha! Mas em contrapartida, os treinos, Adidas Runners continuam e vão se expandir. Vai ter grupo fazendo treino na Zona Leste, no Serete, por exemplo. E a partir de fevereiro, os treinos mensais do Corrida no Ar voltam a acontecer e vai ser sempre com um dos grupos Adidas Runners. Aliás, toda semana eu vou aparecer de sopetão em um dos treinos dos grupos Adidas Runners, sem aviso prévio. Na verdade, como capitão Adidas Runners, eu só quero saber se os caras estão fazendo as coisas direito, tá ligado? É nada, mano! Imagina! Eu vou lá para treinar com os caras também, uai! Se prepara! Bom, o pessoal da Adidas também falou para mim que está em estudo a implantação dos Adidas Runners lá no Rio de Janeiro, mas ainda não há a data definida. Os treinos do pessoal do 30 todo dia vão continuar rolando. A Rambaze de São Paulo fica aberta até o dia 27 de janeiro de 2018 e a do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2018. Aproveite o tempo que resta das casas. Então, amigo, no início dessa semana saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o Clube BMF, ou o Clube B3, como você chama agora, a Bolsa de Mercadorias e Valores, é... vai acabar. Vai acabar. Infelizmente vai acabar. Eles vão continuar aportando grana em 2018, mas o Clube BMF deixa de existir. Então, eles não vão sequer participar do Troféu Brasil de Atertismo, que é uma competição entre clubes de atletismo. Então, todos os atletas agora estão sem clube. Eles só vão receber até o final de 2018. É uma pena muito grande porque vários atletas que nós conhecemos fizeram parte da BMF. Por exemplo, Marilson, Wanderlei, Mauri Imagem, Fabiana Mirra, Thiago Brás, além de muitos outros que treinam na BMF. Também a casa de treinadores de altíssimo nível, como Adalto Domingues, Ricardo D'Angelo, Nélio Moura. A gente também tem que pensar que isso aconteceu provavelmente por causa daquelas denúncias contra a Confederação Brasileira de Atertismo, contra a Federação Paulista de Atertismo, que saíram, inclusive, na Folha de São Paulo. Denúncias de má gestão e coisa e tal. Eu acho que pode respingar na BMF ou na B3. De certa forma, eu acho que eles querem se afastar dessa coisa, tá? Porque a BMF sempre foi muito ligada à CBAT, à Federação Paulista de Atertismo, né? Isso é só uma suposição, tá bom? Agora, o fim do clube B3 ou BMF é um soco no estômago do Atertismo Nacional, né? Aliás, cadê o nosso legado olímpico? Teve olímpiadas agora há pouco, rapaz. E o maior clube do país nos últimos 15 anos vai deixar de existir. Olha, troféu, joinha pro Brasil, companheiro. Bom, é o seguinte, minha gente. Eu vou viajar de férias com a família, vou ficar 15 dias fora do Brasil, vou por Orlando, me divertir lá com a família, com meus filhos, com minha mulher, com meus amigos. E eu vou fazer o possível pra manter as postagens de vídeos pra vocês, tá bom? Mas não será com tanta frequência, então peço, por favor, a compreensão de vocês a esse respeito. Mas, como eu vou estar lá em Orlando, vou visitar o Fredson Costa, né? Que ganhou a Disney várias vezes, mora lá em Orlando. Vou visitar meu amigo Fabio Pena. É, vai ter bastante material pra vocês assistirem, tá bom? Então é isso aí, o Corrida No Ar News fica por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida No Ar nas mídias sociais. Você também pode ajudar financeiramente o que a gente faz, basta você ir lá em padrim.com.br barra Corrida No Ar, que você vai ver lá como é que funciona. Se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!